Biografia de Hudson Taylor, Capítulo 10 1 na multidão Os outros missionários observaram Hudson de perto. A sociedade de evangelização chinesa era uma organização nova e eles queriam ver como ela cuidava do seu único obreiro. E o que viram não era de impressionar. Para eles, a sociedade havia enviado um homem desqualificado, não casado, sem instruções sobre os planos para ele e a julgar por suas roupas e pela comida que comia com pouca renda. O que eles estavam pensando? Depois de vários meses, Hudson começava a se perguntar o mesmo. Ele se tornou cada vez mais solitário. Não ousava contar a ninguém o quão difícil estavam as coisas. Fazer isso só daria aos outros missionários mais razões para criticar a sociedade de evangelização chinesa. Por fim, as cartas da sociedade começaram a chegar. Hudson conseguiu a carta de crédito e conseguiu arranjar dinheiro para pagar suas despesas. No entanto, o dinheiro nunca era suficiente. A sociedade lhe pagava o salário de 80 libras por ano, com os quais ele deveria atender todas as suas despesas. Os missionários solteiros da Sociedade Missionária de Londres recebiam 700 libras por ano, além de terem o aluguel e outras despesas pagas. Hudson escreveu à Sociedade de Evangelização Chinesa e explicou-lhes como a guerra elevara o preço de tudo em Xangai. Ele perguntou se poderia elevar o montante pago à luz do aumento dos custos. A carta que ele recebeu de volta não era o que ele esperava. Em vez de aumentar o salário de Hudson, a sociedade fez o envio de outro missionário para trabalhar em Xangai. E não apenas alguém solteiro como Hudson, mas um homem com esposa e dois filhos. Na verdade, o Dr. Parker e sua família já estavam a caminho no navio. Hudson queria se sentir feliz com o pensamento de ter um colega missionário da Sociedade de Evangelização Chinesa com ele em Xangai. Mas ele sentia medo. Como de costume, a sociedade não enviara instruções sobre os preparativos para a chegada do Dr. Parker. Ele supôs que talvez a sociedade desejasse o aluguel de uma casa em que todos pudessem viver e estabelecer sua sede na China. Contudo, ele continuava dizendo à sociedade, nas cartas enviadas a Londres, que não havia uma única casa disponível em todo o assentamento internacional por causa do cerco. Hudson contava 21 anos de idade. Mal conseguia sobreviver com a renda escassa. E agora ele precisava se responsabilizar por toda uma família em uma cidade onde nenhuma casa ou quarto estava disponível para alugar. Ele se perguntava o quanto a Sociedade de Evangelização Chinesa havia dito à família Parker sobre as condições de Xangai. Quando chegassem, ficariam tão surpresos com a condição como ele? Hudson comeu a primeira refeição na China com o jovem casal Bordon, da Sociedade Missionária de Londres. O casal e Hudson tornaram-se bons amigos e passavam muito tempo juntos. Agora, entanto, a senhora Bordon estava morrendo de cólera. Hudson passava longas horas na casa do casal, cuidando da senhora Bordon e do marido dela, John, que também estava doente e da filha pequena de 3 meses de idade. Em 26 de setembro, a senhora Bordon morreu e com grande tristeza Hudson fez os arranjos para o seu funeral e enterro. Lentamente, John Bordon recuperou as forças e no final de outubro decidiu sair de sua casa e ir morar com o capelão da Sociedade Missionária de Londres, cuja esposa o ajudaria a cuidar da filha pequena. John Bordon ofereceu para alugar a casa para Hudson, que aceitou de bom grado. Já chegaram a metade de novembro e todas as manhãs Hudson caminhava até as docas para ver se havia notícias sobre o navio. Quando não ouviu nenhuma palavra sobre sua chegada depois de muitos dias, ele começou a se perguntar se o navio havia naufragado. Ficou ainda mais ansioso depois de saber que o Danfraz naufragará na viagem de volta para a Inglaterra, embora felizmente o capitão Morris e a tripulação se salvaram. Em 27 de novembro de 1854, duas semanas depois, o navio subiu o rio Angipo até Xangai. O navio atracou e Hudson cumprimentou calorosamente a família Parker. Para sua surpresa, embora o casal Parker tivesse deixado a Inglaterra com dois filhos, ele chegou a Xangai com três. A senhora Parker dera a luz na viagem. Hudson providenciou que alguns colonos carregassem as bagagens deles. E nove meses depois de ele mesmo fazer essa viagem, ele os conduziu por todas as ruas do assentamento internacional até o complexo da Sociedade Missionária de Londres. No complexo mostrou a família Parker a nova sede da Sociedade de Evangelização Chinesa. Mesmo com os pertences de Hudson espalhado pela casa, ela parecia vazia. Havia poucos móveis, porque todo o dinheiro de Hudson servira para pagar o aluguel. Comprar móveis seria uma ação futura. Na manhã seguinte, Hudson e o Dr. Parker, um escoces de mente independente, foram ao consulado britânico para coletar o correio. O Dr. Parker foi informado de que a Sociedade de Evangelização Chinesa teria uma carta de crédito esperando por ele quando chegasse. E assim como acontecera com Hudson, o Dr. Parker ficou chocado quando nenhuma carta esperava por ele. Essa era agora uma história já conhecida por Hudson. Era bom, no entanto, ter um colega de trabalho na missão. Hudson e o Dr. Parker sentavam-se, conversavam e planejavam até tarde. No entanto, apesar da companhia, Hudson sentia-se triste. Ele estava na China há quase um ano e ainda se encontrava preso em Xangai. Ansiava poder começar a se mover para o interior. Mas com a guerra e a atitude hostil em relação aos estrangeiros, pouco ele conseguiria fazer até a mudança da situação. E claro, ele era o missionário mais experiente da Sociedade de Evangelização Chinesa. E com isso vinha a responsabilidade de cuidar da família Parker. Era irônico. Em Xangai, o coração da China parecia mais longe do alcance de Hudson que jamais parecera na Inglaterra. Em fevereiro de 1855, Hudson por fim recebeu boas notícias. Alexander Wheeler e John Borden conseguiram organizar licenças que lhes permitiriam viajar para o interior por uma semana. E eles queriam que Hudson os acompanhasse. No segundo dia de viagem, decidiram realizar um culto de adoração no topo de uma colina. A partir da qual podiam observar Xangai à distância. Era um local bonito. E eles logo se perderam agradecendo a Deus por sua maravilhosa criação. E por lhes permitir o privilégio de serem seus servos na China. Enquanto adoravam, Hudson olhou na direção de Xangai e viu uma enorme nuvem de fumaça subindo na cidade. Aquilo só podia significar uma coisa. Xangai caíra sob o exército imperial. Mas a que custo? Os três homens abandonaram a viagem e voltaram a Xangai. Sem saber o que encontrariam. Enquanto retornavam, passaram por pessoas que estavam fugindo. Elas contaram aos três missionários que em vez de desistir, os turbantes vermelhos explodiram o portão sul e atearam fogo à cidade. O exército imperial entrou na cidade e começou a matar as pessoas. Era um banho de sangue. E o terror estava escrito no rosto de quem fugia. Quando chegaram à cidade e encontraram tudo como lhes foram informado. Havia corpos em todos os lugares. Parecia que não existia casa ou edifício em toda a cidade que não tivesse sido queimado. Morte e destruição estavam em toda parte. Olhar para a cena fez Hudson sentir-se mal. Felizmente, com exceção dos danos de algumas balas de canhão, o assentamento internacional escapara em Colome. Naquela noite, pela primeira vez desde que Hudson chegar à China, a cidade de Xangai ficou em silêncio. Não houve bombas, nem explosões. Havia apenas o silêncio da morte. Os missionários trabalhavam arduamente nas semanas seguintes, ministrando aos sobreviventes ao massacre. E uma nova Xangai começou a surgir dos escombros com lentidão. Uma vez interrompida sua viagem anterior, Hudson e John Borden decidiram fazer outra. Dessa vez, eles se dirigiram para Tungsbu, cidade mais adiante no rio Yangtze. Ela também era conhecida como o trono de Satanás, pois as pessoas da cidade eram desobedientes à lei e difíceis de controlar. Havia tanto crime na cidade que a maioria dos chineses escolhiam evitá-la por completo. Eles contrataram dois barcos pequenos e se dirigiram ao rio. Quando chegaram ao cais, os capitães dos dois barcos ficaram muito preocupados com a segurança de Hudson e John Borden. Teriam eles ouvido falar da reputação da cidade? Então Hudson pensou em um plano de fuga. Se ele e John Borden não retornassem até o anoitecer, um barco deveria voltar descendo o rio para Xangai. O mais rápido possível com a notícia de sua captura. O outro barco ficaria ancorado perto das docas, apenas para o caso de um dos dois homens conseguirem escapar. Com o plano elaborado, os dois dormiam profundamente e fizeram as malas à primeira luz do dia. A cidade de Tongshou estava a uma certa distância das docas do rio. Então Hudson, John Borden e o criado começaram a caminhar até a cidade. A estrada, no entanto, era muito ruim e eles precisavam caminhar com lentidão. Por fim, decidiram que seria mais rápido contratar carrinhos de mão e colonos para levá-los a Tonghou. Os carrinhos de mão eram uma forma comum de transporte na China e grandes o suficiente para que um homem pudesse se sentar neles com espaço suficiente para a bagagem. Eles contrataram três carrinhos de mão, subiram neles e colocaram as bíblias em chinês e os folhetos que trouxeram consigo e se seguiram para o passeio. Os empurradores dos carrinhos de mão conheciam todos os buracos na estrada e guiavam seus carros ao redor da maioria deles. Enquanto eles eram sacudidos de um lado para o outro, o servo que os acompanhava teve tempo de raciocinar para onde eles estavam indo e com quem. Assim, quando alguém cuspiu nele por viajar com os demônios estrangeiros, ele resolveu dar um basta. Gritou que os empurradores dos carrinhos de mão parassem e implorou a Hudson e John Borden para voltarem aos barcos. Vendo o quão assustado estava, os dois missionários concordaram em deixá-lo ir. Eles, contudo, prosseguiram. Aproximaram-se da cidade quando um homem de aparência importante fez sinal para eles pararem. Ele lhes falou em mandarim e implorou que retornassem. Tongs-ho não era um lugar seguro para estrangeiros e não achava que os dois mereciam morrer ali. O homem se afastou, mas agora os empurradores dos carrinhos de mão não estavam mais dispostos a seguir com eles. Convenceram-se de que os demônios estrangeiros, transportados em seus carrinhos de mão, seriam atacados e mortos e se eles estivessem no caminho, também poderiam morrer. Assim, pediram a Hudson e John Borden que saíssem e corressem com os carrinhos na direção oposta. Hudson encontrou dois novos puxadores de carrinho de mão dispostos a levá-lo para a cidade. Mas estes exigiram o pagamento de um valor extra pelo perigo, por seus esforços. Eventualmente, sem seus servos e com novos empurradores, Hudson e John Borden encontraram-se no portão oeste de Tongs-ho. Eles desceram dos carrinhos de mão. A poeira e o suor se misturavam formando pequenos rios de lama que escorriam pelo pescoço e pelas sobrancelhas. Hudson tirou algumas bíblias da bolsa e começou a perguntar às pessoas se sabiam ler. Se uma pessoa respondesse com uma afirmação, ele lhe dava uma bíblia e explicava tratar-se da mensagem de Deus para ela. Várias pessoas agradeceram. As coisas pareciam ir bem, mas não por muito tempo. Um homem enorme e bêbado abriu caminho na frente da multidão reunida em torno dos dois homens, agarrou Hudson pela garganta e começou a enforcá-lo. Hudson ofegou e engasgou, enquanto tentava tirar a mão do homem de sua garganta. John Borden começou a gritar, nós exigimos ser levado ao mandarim. O bêbado afrouxou o aperto ao pescoço de Hudson. Nós sabemos o que fazer com vocês. Ele zombou. Um grande barulho surgiu no meio da multidão e as pessoas começaram a cutucar os dois missionários com varas. Matem os demônios estrangeiros. Eles começaram a cantar. Naquele momento, o capitão de Hudson o arrastava pelo pescoço. Outros dois homens arrastavam John Borden. Mesmo assim, John Borden ainda era capaz de colocar a mão na bolsa e lançar folhetos para as pessoas. Lançar folheto, no entanto, aborreceu muitas pessoas na multidão. Elas começaram a bater com as varas nos dois missionários com mais força que antes. Lembre-se de como os apóstolos se alegraram por serem considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Gritou Hudson para John Borden em inglês. O homem enorme e bêbado aumentou o aperto na garganta de Hudson para que ele não pudesse mais falar. Hudson tinha que fazer alguma coisa, mas o quê? Lembrou-se de seu cartão de identidade no bolso esquerdo das calças. Lentamente, ele deslizou a mão para o bolso. Ele podia sentir o cartão. Ele o agarrou com rapidez e acenou com ele no ar. Exijo ser levado ao mandarim, ele gritou. A visão de um cartão de identidade oficial acalmou a multidão. O cartão significava que os dois homens arrastados provavelmente tinham amigos importantes. Afinal, talvez fosse melhor levá-los ao mandarim, eles decidiram. Hudson caiu na frente da casa do mandarim totalmente exausto. Sua garganta queimava e todo o seu corpo parecia estar fora das juntas. Os líderes da multidão entraram para falar com o mandarim. O resto do povo se aglomerou em torno dos dois. John Borden, no entanto, viu uma ótima oportunidade na situação. Ali estava uma grande multidão que nunca ouvira falar de Jesus. Ele se inclinou contra uma parede para se apoiar e começou a pregar para a multidão. Poucos minutos depois, os criados do mandarim saíram e arrastaram Hudson e John Borden para dentro dos portões. Eles ergueram os dois e disseram-lhes que veriam Shin Talan, ou seja, o grande verdadeiro avô Shin, o mandarim de Tugsho. Hudson e John Borden foram conduzidos para uma sala cheia de móveis de madeira polida e imagens de seda pintada. O grande venerável avô Shin estava sentado em uma cadeira acolchoada na extremidade da sala. O mandarim deu boas-vindas a ambos, levou-os a uma sala particular e lhes ofereceu um pouco de chá. Hudson ficou feliz em beber, pois o líquido acalmava sua garganta. A avó Shin explicou-lhes que sabia muitas coisas. Tendo sido funcionário em Xangai, sabia sobre o tratado de Nanking e que os estrangeiros não deveriam ser tratados de forma grosseira. Perguntou o que eles estavam fazendo em Tugsho. E uma vez que Hudson falava mandarim melhor, ele respondia as perguntas de Shin. Ele explicou que traziam a verdade de Deus para os habitantes da cidade e não tinha a intenção de causar nenhum distúrbio. Também declarou que a multidão não os tratara com gentileza e esperava que as coisas pudessem ser mais suaves a partir de agora. O mandarim assentiu. Ficou feliz pelo fato de os visitantes não se queixarem dos cidadãos locais, como a maioria dos estrangeiros faziam. Estes estrangeiros conheciam alguns costumes chineses. Hudson perguntou ao grande venerável avô Shin se ele poderia deixar uma bíblia para ele ler e se poderiam entregar o resto de suas bíblias e folhetos na cidade. O mandarim acenou com a cabeça. E mais, ele até lhes ofereceu uma escolta para não serem perturbados de novo. Desta vez, nas ruas, Hudson e John Borden foram tratados como importantes convidados do mandarim. Se as pessoas não se afastassem do caminho com rapidez e os deixassem passar, os membros da escolta usavam tranças longas como chicotes para abrir o caminho. Assim, com a proteção dos guardas do mandarim, os dois missionários entregaram o último folheto e também as bíblias. Para a surpresa de todos, os missionários voltaram inteiros para os barcos e antes de escurecer. No ano seguinte, Hudson, acompanhado por vários outros missionários, realizou diversas viagens ao interior de Xangai. Também fez uma viagem ao longo da costa até outro dos portos do tratado, Ningbo. Dr. Parker o acompanhou nessa viagem. Havia muitos missionários trabalhando em Ningbo e também muitos comerciantes e funcionários estrangeiros. Mas em toda a cidade, não havia nenhuma clínica de saúde ou médico. Hudson e o Dr. Parker oraram e falaram sobre a oportunidade à mão. Por fim, decidiram que o Dr. Parker e sua família deveriam se mudar para Ningbo e criar um hospital. Quando Hudson fazia suas viagens para o interior, lutava com um problema. O que Lobby Scheidley dissera quatro anos antes, na reunião em Londres, era verdade. Mesmo quando se encontrava a apenas 20 ou 30 quilômetros de Xangai, ele assustava as pessoas. Elas não estavam acostumadas com suas roupas estrangeiras, sapatos polidos ou cabelos loiros encaracolados. Ele lembrava que para se misturar, Dr. Maddie Hunster vestia roupas chinesas quando fizeram viagens anteriores para o interior da China. Então ele falou com o Dr. Maddie Hunster sobre a situação. E o médico estimulou a se vestir com roupas chinesas. Se o uso de roupas chinesas tornasse o povo chinês feliz, Hudson tinha a sensação de que muitos outros missionários sentiam raiva. Eles se consideravam superiores em sentido cultural aos chineses e um inglês vestido com roupas chinesas fazia o inverso. Algo completamente errado. Além disso, parecer britânico lhe servia como uma espécie de proteção. Todos sabiam que machucar uma pessoa vestida com roupas inglesas significava insultar o poderoso Império Britânico. No entanto, quando Hudson pensava nisso, convenceu-se de que havia mais pontos bons que ruins ao se vestir como os chineses. Ele não só se vestiu como os chineses, mas também resolveu não destoar tanto deles. Contratou um barbeiro que cortou os cabelos loiros pendentes de sua testa. Depois o barbeiro raspou a parte da frente da cabeça de Hudson. A lâmina fez os pequenos cortes no couro cabeludo que arderam quando o barbeiro tingiu de preto o que restava dos cabelos. Tão logo a mistura ficou pronta, o barbeiro fez uma trança falsa em seus cabelos recém-pretejados. Em seguida Hudson comprou roupas chinesas e vestiu-as. Ele começou com as calças enormes. A cintura parecia duas vezes mais que o número por ele usado. O comerciante estava certo. Um tamanho definitivamente cabia em todos. Felizmente os homens usavam as calças com um cinto. Então ele colocou o cinto e colocou o topo da calça dentro dele. Em seguida ele pôs as meias. Elas pareciam arranhar seus pés e não tinham um elástico na parte superior. As pernas das calças enormes foram colocadas dentro das meias. E duas ligas muito fortes eram usadas para segurar as calças e as meias no lugar. Ele colocou uma camisa de algodão simples e sobre ela uma túnica bordada foi vestida. A túnica chegava até os pés de Hudson, escondendo as calças largas. As longas mangas da túnica ficavam 45 centímetros abaixo da ponta dos dedos. Toda vez que ele queria fazer algo com as mãos, precisava se lembrar de enrolar as mangas e depois desenrolá-las. Parecia bastante estranho para Hudson, mas era assim que os homens chineses as usavam. Os sapatos, porém, provaram ser a novidade mais difícil. Ele dobrava as meias contra os pés e depois manobrava os sapatos de pano por cima deles. Os sapatos eram projetados para enrolar-se nos dedos dos pés e essa ponta ficava agarrando na parte de baixo de sua túnica. Hudson olhou para si mesmo no espelho. Ele era agora um chinês de olhos azuis. Mas, mesmo assim, demorou um pouco antes de ter coragem suficiente para andar ao ar livre com suas novas roupas. Quando o fez, porém, descobriu que as pessoas não lhe davam uma segunda olhada. Depois de ser tão diferente por tanto tempo, era estranho andar atrás de um chinês sem ser encarado. Ou não atrair multidão quando parava para comprar frutas no mercado. Pela primeira vez desde que saíra de Londres, ele se sentiu de fato como apenas um na multidão. Pela primeira vez desde que saíra de Londres. Amém. 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 Amém.